Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Jesus não teria sido um profeta, assim como foi Malmé que é o profeta da sua religião islâmica. E o problema da religião muçulmana não está tanto no que Malmé disse, mas no que as pessoas fizeram de Malmé. Se você analisar direitinho os predicados de Malmé e de Jesus, comparar um com o outro, você vai ver que existe um desequilíbrio muito grande na balança da consideração que os muçulmanos têm por Malmé em detrimento de Jesus. Eu sei que vocês, muçulmanos, dizem acreditar na existência de Jesus e até honrá-lo e até reconhecê-lo como um grande profeta, porque Malmé o reconheceu assim. Mas aí vocês colocam Malmé no pináculo, não é? E Jesus em algum grau abaixo. E você até citou uma lista de virtudes que agradam a Deus. Vamos ver algumas dessas virtudes colocadas em relação a Jesus e a Malmé. E por gentileza, corrija-me se eu estiver errado em algumas dessas afirmações. Primeiro, Jesus nasceu de uma virgem, em Malmé. Jesus era sem pecado e nunca pecou, em Malmé. Deus falou com Jesus e deu início ao seu ministério. Deus, você acredita que ele falou com Malmé e o resultado disso foi que ele quis se suicidar. É verdade isso mesmo que narram, os que conhecem o islamismo. Outra questão. Jesus recebeu instruções de Deus Pai. Porém, Malmé disse ter recebido instruções de um anjo, do anjo Gabriel. Jesus nunca lutou com ninguém, em Malmé. Jesus nunca matou ninguém, em Malmé. Jesus ressuscitou pessoas, em Malmé. Jesus permaneceu casto até a morte. Pelo que me consta, Malmé teve 20 esposas, uma delas uma criança de 9 anos. Jesus fez muitos milagres, em Malmé. O Antigo Testamento tem mais de mil profecias relacionadas a Jesus que se cumpriram, Malmé. Jesus não resistiu ser sacrificado. Bem, pelo que eu sei da história, Malmé matou quem quis tirar-lhe a vida. Jesus falou muito bem das mulheres, Malmé. Jesus morreu e ressuscitou, e Malmé? Será que eu cometi alguma incorreção, alguma injustiça em relação a Malmé? São fatos, você pode me corrigir. Se essa comparação estiver correta, eu perguntaria a você, qual é realmente o profeta? Qual dos dois pode Deus chamar de Messias e Salvador? Vamos ao que diz na Bíblia. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. 1 Timóteo 2 Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6 Se você acredita realmente nas palavras que Jesus disse nos Evangelhos, e eu penso até que acredite, porque Malmé honrava os Evangelhos e a pessoa de Jesus, eu diria, como ele poderia ter dito que ninguém vai ao Pai senão por ele? A quem nós deveríamos seguir realmente? Em quem nós deveríamos crer realmente? Deixo a você pensar sobre isso. Deixo a você pensar sobre isso. Se a você pensar sobre isso. Miram, por favor, eu sou oKA. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto